Olá, boa noite. O plenário do Supremo Tribunal Federal deve votar ainda este mês a regulamentação dos jogos de azar aqui no país. O julgamento do projeto de lei número 186 do Senado vai definir se a prática segue ou não uma contravenção penal. Do ponto de vista da economia, a mudança na lei deve garantir a ampliação de uma rede de casas de jogos aqui na zona sul da capital para 13 novas filiais, mesmo antes da decisão. A rede WinFill já registrou em cartórios a abertura de 10 novas filiais aqui no Rio Grande do Sul, outras duas em Santa Catarina e uma também em Brasília. Por outro lado, o jogo é um dos vícios que mais pode causar prejuízo aos humanos, pois vem junto com uma ilusão de dinheiro fácil e pode levar também rapidamente a um indivíduo à ruína financeira. Trata-se de um transtorno compulsivo semelhante ao alcoolismo. A chamada ludopatia atinge cerca de 2,3% da população brasileira, segundo o Departamento de Psiquiatria da Universidade de São Paulo, a USP. Considerando as pessoas atingidas de forma secundária pelo jogo, os familiares ou pessoas que vivem com jogadores compulsivos, o total de atingidos pelo problema pode chegar a 10% dos brasileiros. Jogos de azar é o tema da volta do Debates TV. Eu sou o Cláudio Andrade e o programa já está no ar. Para discutirmos esse assunto, estamos recebendo agora nos nossos estúdios o presidente da Cruz Vermelha Brasileira do Rio Grande do Sul, psiquiatra Manuel Garcia e também com ele o advogado da Casa de Jogos Winfiel, Laerte Gischventer. É isso? Acertei? Boa noite a vocês que estão em casa, boa noite aos meus convidados. Vou começar então, por ordem alfabética aqui, com o doutor Laerte. Os jogos de azar e tal aqui no Brasil, a gente teve até a década de 40 ali, a época áurea, inclusive, de cassinos, como existe em outros países, né? Com jogos, com ali, cateados, com roleta e tudo mais. Depois acabou e aí os jogos caíram na clandestinidade. Há pouco tempo atrás, a gente teve a questão dos bingos, né? Que também voltaram a ser permitidos. Depois não voltaram a ser, foram também proibidos, né? Nessa polêmica toda, a gente tem a Casa Winfiel, doutor. Quero saber o seguinte, uma pergunta quando eu soube que ia fazer o programa aqui, o pessoal que me acompanha, principalmente nas redes sociais, queria saber se, na verdade, a Casa Winfiel, ela tem licença, no primeiro momento que ele perguntar isso, para funcionar, já está funcionando. Como é que fica essa questão? Boa noite. Boa noite, ilustre doutor, empresário, povo do Rio Grande do Sul. É uma satisfação muito grande a gente poder abertamente discorrer sobre, quem sabe, ainda um grande desafio para o país inteiro. E essa revolução, ela se dá aqui, no Estado do Rio Grande do Sul. A partir de milhares de processos acontecidos nos juizados especiais criminais, onde ainda se tratou por âmbito penal a matéria de jogos de azar, esse segmento fora empurrado para a clandestinidade, dentro do ponto de vista privado, não podemos esquecer que o Estado nunca perdeu o monopólio dos jogos. Aí o cidadão pode apostar em qualquer espécie de loteria, megacena, enfim, inúmeros produtos do Estado. E, em 2016, nós tivemos um julgamento transitado, cujo Tribunal do Estado do Rio Grande do Sul, a turma recursal, afastou o tipo penal. O que veio a ser isso? O Tribunal entendeu que a conduta não representava uma circunstância criminal, que deveria ser enfrentada pelo Código Penal, bem pelo contrário. Nós tivemos, lá nos embargos declaratórios, textualmente, a consideração da ausência de lesivisidade transindividual da própria conduta, porque se inseria nas liberdades individuais. Logo, dito isso, foi importante se recuperar. Lá, em 1940, havia uma ofensa da separação do Estado com a religião. E estas coisas acabaram por englobar num combate criminoso de um Estado totalitário, toda e qualquer garantia individual. E, por consequência, você tinha a proibição do álcool, você tinha a proibição do jogo, como ofensa moral e um problema até de caráter e personalidade. Tanto que foi conhecida como lei de combate, os costumes, maus costumes da época, inaceitáveis. Passado todo esse processo, veio a Lei Zico, veio a Lei Pelé, veio uma experiência importante, que o mundo inteiro vive, particularmente, com naturalidade, que reforça o setor de entretenimento, de turismo, de geração de 20 bilhões de reais em tributos e mais de um milhão de empregos diretos. Verdadeiramente, nestes últimos 15 anos, onde se teve a precarização via revogação daquela legislação, se teve ainda um último registro de legalidade, passou-se a discutir, de uma forma criminal de novo, com base num decreto contravencional, o famoso decreto artigo 50, que induziu milhares de cidadãos a enfrentar a justiça especial criminal. Veja bem, atropelando, transformando num verdadeiro nível técnico jurídico, ou mesmo para um leigo, todas as garantias fundamentais, o livre-arbítrio e a própria incompreensão das garantias da Constituição de 88. Ora, elas revogaram decretos totalitários. E nós, então, passamos a discutir isso. Você não pode enquadrar um decreto precário de 1950, superado pela Constituição de 88, e estabelecer uma tipicidade criminosa numa conduta que sequer havia regulamentação, nem para funcionar e muito menos para criminalizar. Sim, sim, entendi. Por consequência, daí vem a polêmica. Bom, está certo. No debate jurídico, por consequência. Pois é, não, inclusive, doutor Leite, depois eu vou lhe perguntar a questão de como está justamente a situação legal da casa, da casa especificamente, a casa 1 em fio aqui no Estado. Mas antes eu quero saber, então, do doutor psiquiatra, psiquiatra Manuel Garcia Júnior, né? Doutor que é psiquiatra e que também tem um estudo, presidente da Cruz Vermelha aqui no Grande do Sul, e que tem um estudo sobre essa relação das pessoas de forma negativa, né? Muitas vezes compulsiva com a questão dos jogos. Como é que é isso, doutor? Há quanto tempo o senhor vem observando esse tipo de situação e fale um pouquinho também do seu estudo? Bom, Cláudio, boa noite. Prazer estar aqui com vocês. É, na verdade, você tem que entender o seguinte, que a relação do homem com o jogo é muito antiga. A proibição é muito recente, mas a relação dele livre e liberada é muito antiga. Desde os anos 50, nos anos 50 já foi criado nos Estados Unidos o primeiro grupo de pessoas de autoajuda que tinham problemas com o jogo e, a partir daí, tinham suas vidas esfaceladas, que se chamou jogadores anônimos. Desde os anos 80, a Associação Médica Americana reconhece que algumas pessoas desenvolvem com o jogo um tipo de relação que deteriora a sua qualidade de vida, não só do ponto de vista afetivo, relacional, financeiro, desorganiza essas pessoas, levando a graves índices de depressão e, eventualmente, suicídio. Essa relação, a capacidade da pessoa ter uma... jogar e, eventualmente, desenvolver uma patologia é muito antiga. Nós trabalhamos com isso mais diretamente nos últimos 20 anos e assistimos ao nascimento aqui no Rio Grande do Sul de um instrumento muito importante de apoio que se chama jogadores anônimos, ainda nos anos 2000, que tem um grupo funcionando lá dentro da Cruz Vermelha desde essa época. E para os familiares também, a gente não pode esquecer que quando a pessoa joga e naquele jogo ninguém se transforma num dependente de algo que não é prazeroso, as pessoas se transformam num dependente de algo que é extremamente prazeroso e, doutor, não existem relatos de dependência de nenhum dos jogos patrocinados pelo Estado. Poucas pessoas, os relatos não contemplam pessoas que ficaram dependentes de Mega Sena ou outros jogos patrocinados pelo Estado, mas contemplam intensamente relatos de pessoas que ficaram desorganizadas as suas vidas pela relação com corrida de cavalo, dados, jogos de cassino, bingo. Porque tudo é questão entre fatores de proteção e fatores de exposição. Jogos que estimulam, de certa forma, a adrenalina e dentro daquele ambiente criado pela casa de jogo, facilitam a exposição e facilitam o eventual desenvolvimento de uma relação patológica. E é sobre isso que a gente veio falar, que algumas pessoas têm uma relação que deteriora com o jogo e que essa relação deteriorada é facilitada por alguns instrumentos que estão presentes naquilo que se chama de casa de jogo, seja ela de cavalo, seja ela de bingo, seja ela de cassino. Sim, depois eu ia perguntar, inclusive, até a relação, como o senhor falou, sobre a questão dos jogos, digamos assim, lícitos do governo, como as telecenas e tal, mega-sena e alguns jogos até que existem na televisão, para você ligar, para você acertar a pergunta, para você acertar, né? Vou lhe perguntar, então, como é que fica essa relação hoje com esses jogos que ainda continuam e se diminuiu também o seu trabalho, digamos assim, o trabalho da Cruz Vermelha, o trabalho dos seus estudos com a proibição, mais ou menos, teoricamente, de um tempo para cá. Mas agora eu quero voltar a falar só com o doutor Laerte sobre a questão da casa especificamente. O senhor falou, fez uma explanação muito interessante, muito obrigado, para a gente entender do aspecto jurídico, mas na prática aqui, para atender a nossa, o pessoal aqui de Porto Alegre, principalmente também aqui do Rio Grande do Sul, a questão da casa Winfield. Como é que está, ela está sob júdice, como é que está o funcionamento da casa? Pois bem, eu fiz uma pequena e breve recuperação. Primeiro, para prestigiar o Tribunal do Estado do Rio Grande do Sul, que fez a correção histórica e permitiu um trânsito em julgado, mudando a orientação. Então, nós temos aqui uma decisão de novembro de 2016, sobre o número 7100-554-9464, onde a nossa Corte, de forma unânime, muda a orientação, dizendo que jogos de azar passam a ser fato atípico e não mais contravenção penal. Não, trate-se em outras esferas do direito. Houveram um conjunto de recursos ministeriais que subiram ao Supremo e transitaram em julgado para o Estado do Rio Grande do Sul. Então, a orientação, a mudança para fato atípico penal foi unânime e transitaram em julgado. E essa mudança só vale para o Rio Grande do Sul? Vale para o Estado do Rio Grande do Sul. E, por isso, aí houveram mais um conjunto de recursos de igual sorte, porque a Câmara pacificou a matéria e essa interpretação, com N fundamentações, que vínhamos alegando há 10 anos e chamando, inclusive, os setores clandestinos, que tanto preocupam, e não é só uma preocupação do trabalho que o doutor representa, como também é nossa do ponto de vista jurídico. E depois eu vou chegar lá. Mas, efetivamente, a Suprema Corte se deparou com a matéria e, em setembro de 2017, reconhece a decisão do Estado do Rio Grande do Sul, mantém, por nove votos a dois em plenário, um debate que tivemos a honra de lá fazer, considerando inconstitucional tratar de forma típica penal, o delito de contravenção penal, e declinou, de forma pioneira, um efeito chamado repercussão geral, onde o ministro revisor, Luiz Fux, teve um prazo definido para fechar seu relatório e fazer a relatoria, que está hoje pronta para ir a plenário e, desta decisão que manteve a orientação e a mudança no Estado do Rio Grande do Sul, poder, no plenário, definir a repercussão geral que vem a ser, validar isto para o resto do país. E aí, onde a Winfield se encaixa. O que fez a Winfield? Desenvolveu, com base nessas decisões judiciais, a busca do seu direito. Lá na empresa, nós temos em torno de 11 produtos de entretenimento, de eventos culturais, de jogos, de lazer, de, enfim, gastronomia internacional. Mas os jogos que tem, doutor, só para mim, só para esclarecer, por curiosidade, também acredito pelo pessoal que está em casa, que tipo de jogos são esses? É roleta, é cartas? São jogos eletrônicos? Jogos eletrônicos. A imprensa divulgou, nós divulgamos, aliás, nós apresentamos, está sob júdice ao Poder Judiciário, a todas as autoridades. Pode ser fechada, então? Ela pode ser fechada? Nós cremos que não. Sim. Porque uma vez que, hoje, há todas as medidas lá, oferidas pelas autoridades, padecendo de decisões específicas judiciais e, agora, a Suprema Corte, apta e preparada para, ainda em março, deliberar a matéria, que envolve diretamente ao ínfio, nós cremos que há que se aguardar, não se enquadra em clandestinidade, porque ela recolhe toda a cadeia tributária, todos os seus trabalhadores têm os direitos e a sua carteira, o regime CLT, subscritos, todas as atividades lá, desde o ISSQN até o lucro presumido, fruto da parte que envolve o jogo, é recolhido. Por consequência, tudo que há regulamentação legal, a empresa se ajustou e cumpre. Então, ela carrega esse desafio, que é rever toda a clandestinidade. Porque, a partir dessa decisão, nós entendemos que o Estado não pode ser mais omisso, como tem sido historicamente, ele tem que ter capacidade de regulamentar uma legislação, de pensar as questões práticas de desenvolvimento social, econômico e também as questões de saúde e todos os demais aspectos que envolvem a livre iniciativa privada. Porque, veja bem, nós aqui, nessa decisão da Suprema Corte, traz o artigo 170 da Constituição, que fora rasgado inúmeras vezes, porque a livre iniciativa privada ao comércio e ao exercício da atividade fora caçada e até hoje perduram, tanto que no período de revogação, ainda por 10 anos, haviam liminares, caçavam-se liminares e novas liminares. E, até hoje, se nós parar para refletir que nível de solução nós tivemos, quando há a ausência de um bem juridicamente tutelado, contravenção penal, qual é o bem juridicamente tutelado? Não existe. Está certo. Quer dizer, então, a Winfield traz esse desafio de trabalhar, de desenvolver, de cumprir toda a legislação existente e de acreditar na legalidade. Eis que, politicamente, ao longo de todo esse processo, nada ocorreu. Cremos que, hoje, estamos vendo diversas polêmicas. Os próprios trabalhadores domésticos, milhares, tiveram o seu direito e vínculo trabalhista reconhecidos por uma decisão da Suprema Corte. Está certo. Então, a Suprema Corte tem decidido muitas questões importantes e fundamentais para o Brasil. Doutor Manuel Garcia, e a questão, como eu comentava antes ali, é sobre a proibição, enfim, ou a diminuição da expansão dos jogos de azar, principalmente a última questão dos bingos, de fato, o senhor notou que teve uma diminuição dessas pessoas envolvidas de uma forma negativa com o jogo? Não é que foi isso? Vamos pensar da seguinte forma. Eu tenho muita dificuldade para falar em termos legais das leis ou da economia. Sim. Porque isso é uma repercussão que eu não consigo dimensionar. Sim. Eu tenho mais facilidade para falar em termos do sofrimento ocasionado por esses processos. Sim. Nem a lei que proíbe, nem a lei que libera, isenta o sofrimento de algumas pessoas que se relacionam com o jogo. E o jogo talvez seja uma das situações mais arrasadoras que eu já vi na minha vida. Há 27 anos eu trabalho cocaína e outras dependências e poucas vezes vi pessoas com suas vidas tão arrasadas quanto pessoas com jogo. É sério? Mesmo com drogas lícitas como o álcool ou ilícitas como... Eu marco uma situação de uma senhora professora, diretora de escola, aposentada do Estado, com seu salário na mão, que quando a conheci tinha de si ainda uma caixa de maçã que ela usava como mesa e um pedaço de pano que usava como colchão. Então nós não temos que entender que o processo de relacionamento patológico que algumas pessoas desenvolvem com o jogo pode ser extremamente deteriorante. Por quê? Mas como é que funciona normalmente? Eu não conheço as casas do Enfio. Eu não tomo a gente, eu ia conhecer, mas eu não conheço. Como é que funciona normalmente? São lugares aprazíveis, onde se não tem acesso à luz do sol, para a pessoa não dimensionar o tempo que lá fica. Música agradável, atenção das pessoas que estão ao seu redor. Muitas dessas casas têm alimento, comida. As pessoas se sentem especialmente bem tratadas e bem queridas nesses lugares. E esse esquema, esse processo faz com que a pessoa que tem uma certa fragilidade se vincule afetivamente, a partir da sua solidão, os idosos acontece isso, adolescentes muitas vezes que precisam se afirmar acontece isso em outros locais, não sei se aqui tem acesso a menor de idade, não estou questionando isso, tem outros locais o adolescente sofre esse processo. Muitas vezes a pessoa vai lá e ganha e a sensação de ganhar causa na pessoa uma certa euforia, dizendo, olha, eu ganhei, que coisa boa. E essa euforia ele vai lá e ganha novamente, o cara tem um dimensionamento errado da realidade. Ele começa a perceber como eu jogo bem. Na primeira vez que ganha, diz que sorte. Na segunda vez que ganha, diz como eu jogo bem. Na terceira vez, ele reafirma para ele mesmo a capacidade dele escolher bons números ou fazer boas escolhas no animal, no jogo eletrônico, como eu jogo bem. Aos poucos ele começa a perder. E quando ele perde, dá uma sensação, mas eu tenho que jogar um pouco mais, porque eu preciso recuperar aquilo que eu aqui botei, que era o colégio do minha filha, a conta de luz, o dinheiro do cartão de crédito. E quando ele não consegue recuperar aquilo que ele ali botou, muitas pessoas entram numa fase de desespero. É, eu sei. Eu sei. Quem é que não conhece algum relato de gente que perdeu até a própria, a casa própria? Perfeito. Por isso que eu tenho dificuldade de falar em termos legais. Sim. Porque eu não discuto a legalidade do processo, apesar de eu acreditar que não é a lei que faz o crime, mas é o ato cometido que faz o crime. Sim. Apesar de eu não discuto a legalidade do processo, também não discuto o impacto econômico que o processo traz. Entretanto, vamos usar o exemplo do tabaco. Tabaco legalizado. E muitas pessoas lutam para abandonar o tabaco. E a indústria do tabaco, que ganha muito dinheiro com o tabaco, ela não se responsabiliza pelo enorme déficit que o tabaco causa em termos de patologia, de doença, de adecemento. Até o sistema público de saúde. Oneramos o sistema público. Muitas vezes, quando se faz o cálculo do que se onera o sistema público no tratamento daqueles que adoecem no processo, se percebe que aquilo que veio em termos de imposto é inferior àquilo que saiu em termos de assistência. E mesmo assim, o tabaco tem uma restrição impressionante se nós voltarmos a 20 anos atrás, onde se fumava, por exemplo, o que eu acho o maior absurdo, dentro de um avião. Que tinha área de fumantes e área de não fumantes. Dentro de um avião, você imagina, separa como, né? Só se bota uma bolha ali da pessoa dentro de uma boa fechada ali, né? Mas, enfim, eu vou, obrigado pelos esclarecimentos dos meus dois convidados até agora. A gente vai fazer um rápido intervalinho, mas não saia daí, porque depois tem mais debate aqui na TVE. Estamos de volta com o debate TVE, que hoje está discutindo os prós e os contras de uma eventual reabertura das casas de jogos no Brasil. Com a gente, o presidente da Cruz Vermelha Brasileira aqui no Estado, o psiquiatra Manuel Garcia Júnior. E também o advogado da Casa de Jogos Winfield, Laerte Luiz Geschwinter. É isso aí, estamos lá. É isso aí, estamos lá então. E você em casa também, é claro, pode participar. Mande o seu recado aqui pelo WhatsApp, no app, né? No telefone aí, no número 984516352. Estamos ao vivo também no site da TVE e também no Facebook. Não deixe de participar, por favor. Bom, a gente falava antes ali, o doutor falava aqui um pouquinho, né? O doutor Manuel, sobre essa questão do ambiente ali já propício para as pessoas ficarem jogando sem a luz do sol para não saber quanto tempo estão ali, com alimentação para poderem ficar mais tempo mesmo, porque tenham fome, aquela coisa toda. Eu não conheço a Winfield, mas e aí, esse ambiente é pensado nisso ou é um ambiente pensado apenas para a pessoa ter um local agradável para ficar? Querido Cláudio, doutor Manuel, seria uma imensa honra recebê-los. Até porque a Winfield, ela tem nove ambientes. Parte deste ambiente tem um planejamento de um ar de cassino em conceitos internacionais. Eu ia perguntar se tem um ar de cassino, afinal. Tem, tem uma parte do ambiente, efetivamente, a mídia divulgou em amplitude, nós fizemos questão de apresentar e abrir todas as portas da casa, mas existem diversos outros ambientes. Há um restaurante belíssimo, integrado, que é uma gastronomia maravilhosa, que produz inúmeros encontros, há uma área de pátio também com uma agenda cultural permanente de fast foods, sports trucks, eventos de apresentações artísticas. Há áreas de sol e decks abertos. Então, há um pub, também de muito bom gosto, se envolveu o que havia de melhor para planejar inúmeros espaços físicos que cumprisse todos os gostos. E o que o doutor levanta nos foi uma preocupação lá no início do projeto. E é uma preocupação, de fato, porque o ínfio busca ajustar-se à legalidade e fazer cumprir todas as possíveis dificuldades que vem a enfrentar. E eu não entro nessa área, não é, enfim, a minha especialidade, mas, ainda que fazendo só um ângulo jurídico de avaliação, nós nos preocupamos em manter uma psicóloga que é contratada, inclusive com uma equipe, com contratos e carteiras subscritas, com a função de desenvolver um trabalho psicológico. Então, é conduzida pela doutora Daisy Marcelle Stephen, um planejamento que intenciona, além de atender os 290 funcionários da casa, todo e qualquer problema relatado por algum familiar. Então, nós criamos uma espécie lá de plataforma para poder ter um espaço de diálogo com todos os excessos, com a pessoa que ia arrumar qualquer tipo de dificuldade que recaia numa demonstração e numa evidência de vício. Então, veja bem, a Winfield tem esse planejamento, tem esses profissionais no seu quadro funcional e desafia, inclusive, preocupada com isso, todo o restante do setor clandestino, que é o que o doutor disse. E pior que isso, doutor, muitas vezes nos deparamos com situações de risco de vida mesmo, onde esses espaços clandestinos, pela omissão do Estado, que acaba gastando uma energia do ponto de vista penal, esquecem priorizar várias outras áreas, como a própria saúde. E as pessoas lá não têm um mínimo de ar para respirar, às vezes em ambientes, como o senhor mesmo descreveu, que, infelizmente, a falta da legalização nos impõe. E há muita gente confortável com isso. Quer dizer, não precisa recolher um tributo, não precisa cumprir nenhum tipo de legislação, o aparato criminal do Estado vai lá, faz uma operação, reabre no outro dia e o foro arquiva. Quer dizer, o cidadão paga três vezes e ninguém está preocupado ali com a saúde ou com a própria questão em si do vice do jogo. Então, então... Isso nós temos aí enfrentado e convocado as suas pessoas para vir discutir a legalidade. Perfeito. E, doutor Manuel, como o doutor Laerte colocou, então, será que, então, doutor Manuel, a questão de criar essa... se preocupar, ficar, se cercar da legislação e de cumprir, de ter esses cuidados, será que não ajudaria um pouco a questão daí da pessoa que é compulsiva e, como o doutor Laerte falou, se ter um relato de um familiar reclamando e tal, pedindo ajuda, se ter daí, através de não ser mais clandestino, poder ter um acompanhamento dessas pessoas que se envolvem de uma maneira nociva com o jogo? É, assim, a colocação do doutor Laerte é muito bem feita, assim, né? Mas ela é similar ao que aconteceu já em experiência em outros lugares do mundo. Não só na questão do jogo, como na questão de outras várias substâncias. Eu ia lhe perguntar, exatamente, a gente tem o jogo, por exemplo, nos Estados Unidos, tem Las Vegas e tal, a gente tem outros países. Como é que, também, vocês dão uma cuidada nessa relação, como é que está lá a situação do jogo? Os locais em que há jogo, eles têm, normalmente, um índice de pessoas, jogadores patológicos, que é de duas a três vezes o índice de outros locais em que não há jogo. Então, o Estado que faculta a instalação do jogo, assim como outras situações, ele arca com um peso social que, muitas vezes, é difícil de dimensionar. Porque, claro, a gente pensa assim, ó, é arrecadação para os cofres públicos, é emprego para as pessoas, é diversão e nós não temos, afinal, o direito de fazer aquilo que nós desejamos fazer. Entretanto, essas pessoas não enxergam o sofrimento de cada familiar, o desmanche estrutural das famílias e dos indivíduos. O Dr. Lerche falou muito bem com propriedade dos vários espaços, mas cabe lembrar que tabaco e álcool são as comorbidades mais frequentes do jogador. Muitos jogadores envolvem processos muito lesivos com tabaco e com álcool e com outras drogas. Porque aquele jogador que, aquele tipo de jogador que busca a adrenalina e não encontra a adrenalina, mas encontra a desesperança no jogo, muitas vezes se vincula com outras substâncias que não... Eu me lembro uma vez que eu joguei, eu joguei num cassino já em Portugal e eu me lembro que eu ganhei, saí do cassino vencedor, mas de fato eu só ganhei porque eu estava com um grupo de jornalistas lá em Portugal fazendo uma matéria e eu comecei jogando com 8 dólares e eu joguei, chegou uma hora que eu já tinha ganhado quase 50 dólares e eu perdi, baixei para 20 dólares, aí eu pensei, não, já ganhei 50, vou recuperar um pouquinho. Quando eu estava com 34 dólares, me pediram para ir embora. Disseram que o horário, o pessoal, o grupo já estava embora, tinha que voltar para o hotel, porque de fato, se não, se eu chegasse aos 50, aí eu ia de novo. Se eu voltasse para os 10, eu ia continuar de novo. E aquilo vai dando uma... É um motivo de diversão, então eu estou colocando, é um motivo de diversão. E claro, não entra na questão jurídica, que não me aperteço, não a conheço, assim, né? Mas ela é extensiva a vários outros aspectos que estão acontecendo na nossa sociedade nesse momento. Será que o usuário de cocaína, ele se marginaliza porque a lei diz que ele é marginal? Ou se ele se marginaliza porque vai fumar pedra de craque e fuma várias pedras de craque uma atrás da outra? Então, isso é um debate que não nos cabe, é muito superior a nós. Entretanto, o que eu sei é o seguinte, que algumas pessoas desenvolvem com o jogo uma situação patológica. E nos bingos, eu não tenho ideia da casa do Infel, mas nos bingos você tinha a seguinte ideia. Daqueles que estavam lá dentro da casa do bingo, ao redor de 30% tinham uma relação patológica com o jogo. Mas esses 30% que tinham uma relação patológica representavam 70% da lucratividade da casa. Ou seja, eles jogavam muito. Jogavam muito. E perdiam muito. E eu não sei como é que funciona a casa do Infel, mas imagina que a maioria dos comércios tem muita dificuldade de abrir mão daquilo que lhes dá lucro. Pois é. Então, ele perguntava uma coisa, exatamente só a questão do cassino. Reza a lenda e todo mundo que está nos assistindo aqui e viu filmes já sobre o cassino, diz que o cassino a banca nunca perde. Doutor, eu quero meter o meu bico um pouquinho na sua seara, até porque eu sou um apaixonado por esse tema. A minha formação é o constitucionalismo e a gente se depara com um caos dentro do aspecto do poder judiciário, a longa data. Mas eu quero me ater a efetivamente o Estado. Veja bem, toda a discussão, como você referiu, Cláudio, o entretenimento, o conceito turístico agregado ao desenvolvimento social e econômico que esse setor representa, em qualquer parte do mundo, é algo impressionante. Que o nosso país não tem mais condição de abrir mão. E seguir nessa pseudo marginalização que agora está afastada. O Estado não vai ficar pagando um tributo para um aparato judicial e policial combater o que não é crime. Porque aí sim nós vamos estar cometendo um crime que volta para o próprio Estado, quer dizer, que é o desperdício de todo e qualquer centavo de um recurso que não existe para a segurança. Afinal de contas, alguém ousa debater o problema da violência hoje? Não. Então nós reconhecemos que o Estado faliu. O Estado tem um processo de corrupção junto com circunstâncias como essa, que impôs a um debate prático, dinâmico da vida real do cidadão, a ausência absurda da saúde pelo sistema SUS. A bebida e o tabaco são dois dos maiores segmentos de arrecadação fiscal e tributária dessa nação. Para onde é que vai isso? Está nos milhões das malas por aí dentro do Congresso, que não delibera. Ou está efetivamente atendendo a cidadania? Porque eu me nego, doutor, a aceitar que trabalhos tão preciosos, acadêmicos, profissionais e humanos, feitos nesse cenário por algo digno e importante, que é o vício, seja no jogo ou seja em qualquer um dos outros setores, ele possa se confundir e não ser em nenhum nível mínimo que fosse registrado, prestigiado, valorizado ou sequer que houvesse uma parceria. Ali atrás não tinha alguma coisa, público e privado, que iniciativas como essa, elas acabavam por prosperar. Hoje não, nós estamos vivendo um momento de absurdo descontrole e que esse tipo de polêmica, na minha convicção, nos impõe a união, a união da sociedade para avaliar que tipo de Estado é esse. Nós queremos fazer um debate do vício, vamos o fazer, mas aí precisamos reconhecer que essa omissão e essa degradação da coisa pública em geral, ela é muito anterior à cultura, essa do entretenimento, da diversão. Aliás, quem nunca ouviu falar do jogo do bicho no Brasil? Eu ia perguntar isso também. Compreende? O doutor Manuel falou da questão da porcentagem do pessoal que frequenta as casas lá. Já teve algum caso de algum problema lá na casa que realmente teve que entrar em ação, ser usado a questão da psicóloga? Ainda não, porque é muito prematuro. Agora eu dou um outro exemplo, tradicional, histórico nosso aqui, que também está fazendo todo esse debate, está qualificado na repercussão geral da Suprema Corte, que é a Coliseu e Roma. Ela tem 25 anos de atividade, vai fechar o seu terceiro ano de empresa, encaminhando de uma forma muito mais simples e popular toda esta argumentação, teses jurídicas e busca de legalidade. E ela tem toda uma origem clandestina e histórica, verdadeiramente histórica, passou por todas as transições. E veja bem, lá nós temos o bingo cartela, na Coliseu e Roma, nessas estruturas. E de fato, tu percebes muitas pessoas da terceira idade, seguidamente se depara com algum problema que essa pessoa gera dentro do seu âmbito familiar, porém, nós observamos na mesma vertente o abandono e a degradação da família. Exatamente, eu queria perguntar por... E isso tem a ver com essa falência, a corrupção e a omissão do Estado. Ou seja, é um debate, como se o doutor, muito mais amplo. Me permita, é importante o senhor falar, o doutor, muito brilhantemente, fala sobre a questão da corrupção, né? E citou, inclusive, o jogo do bicho. Em outros países, a relação muito íntima entre o jogo, lavagem de dinheiro... Você entendeu o cultural, né? Tráfico de drogas, não, perfeito. A relação muito íntima entre jogo, tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, perpassa muitos dos países que têm hoje o jogo liberado. Historicamente, no nosso Brasil, nós temos o jogo do bicho. Que, em muitos aspectos, assim, aparentemente, tem alguma relação com essas questões, assim, da malversão do recurso financeiro e da própria questão da droga. Mas não é essa a questão. A questão básica é o seguinte. Eu me lembrei, ouvindo o doutor falar, me lembrei de uma coisa. A gente ficar muitos anos trabalhando na área nos permite ter experiências diferentes, né? Eu me lembro de uma empresa tabagista que, em algum momento, de tanto enfrentar processos, se propôs a bancar, num hospital de Porto Alegre, um centro de tratamento para fumantes. Foi mais além, porque de tanto ficar nos processos... Não é incomum que pessoas, ou entidades, ou empresas, que claramente entendem que produzem algum tipo de malefício à saúde, tem por aí o dia do lanche feliz, a questão do câncer, produzam movimentos de saúde, mas que, na verdade, não têm e não conseguem alcançar a dimensão do malefício causado. Porque o familiar, que jogou lá no Coliseu, no Roma, não sei se algum jogou ou não jogou, né? O familiar, claro, ele não tem acesso nem à mídia, nem a um advogado do seu porte, do seu quilate, para levar ao Supremo Tribunal Federal um processo de ressarcimento de todo aquele sofrimento que ele teve. A deterioração de família, e olha, eu já atendi centenas de pessoas e ouvi outras várias, assim, a deterioração das famílias, muitas vezes, a partir de uma relação perversa com o jogo. E, de novo, muitas pessoas jogam e não desenvolvem essa relação perversa. Ah, sim, não quer dizer que a pessoa... Muitos podem ser jogadores, normalmente se classifica assim, que existem os jogadores sociais. Sim. É como o... Os jogadores profissionais, que lá estão para ganhar dinheiro, e nos cassinos, não sei como é que eu falo, isso é um ínfio, mas nos cassinos do mundo está lá o jogador profissional que joga contra a banca, o jogador profissional que joga a favor da banca. Eu também. E lá existe aquele que vai para lá, como social e, paulatinamente, por uma série de fatores de risco que o acompanham, desenvolve uma relação perniciosa. Solidão, idade, ou muito velho, ou muito jovem. Necessidade de gratificação que alguns lugares proporcionam. O cara está lá jogando. Em vez de ser o bingo cartela, põe o bingo máquina, que põe o cartãozinho, vem alguém e traz para ele um prato de comida delicioso. Pois é, eu iria lhe perguntar, doutor, tem algum tipo que o senhor nota, algum tipo de jogo? Porque a gente vê também, tem os jogos, por exemplo, a gente tem os jogos legalizados, que é a Mega Sena, por exemplo, os jogos da Loteria Federal e tal. A gente tinha os... como é que era? Agora me esqueci, eu não estou tentando lembrar. Os fliperamas. Não, os fliperamas. Os fliperamas. Os fliperamas, fliperamas, ali que o pessoal matava aula para ir jogar fliperama e tal. Tem algum tipo de jogo, ou são jogos em geral dessas pessoas que o senhor tratou ao longo dessas décadas todas, que viciam a bingo, carta, ou independe, jogo do bicho? Não me entenda mal, não tenho nenhuma coisa xiita ou religiosa quanto nenhum tipo de jogo, não me entenda mal. Eu entendo a pena, a gente trabalha em cima de fatores de risco e fatores de proteção. Jogos em que a repercussão, a vitória ou a derrota é muito rápida e muito intensa, tem uma facilidade aumentada de proporcionar que o cara fique aderido a ele. Entendi. É como uma droga. Uma droga, como pegar o crack. Se eu uso o crack e tem uma repercussão intensa dentro de mim de prazer, ele rapidamente passa, rapidamente eu quero usar de novo, mais fácil eu ficar dependente. Entendi. Uma pessoa para ficar dependente de álcool pode levar 20 anos, para ficar dependente de crack para ficar alguns meses. Então, um jogo que a pessoa compra um bilhete, espera uma semana, não que ele seja isento de risco, mas certamente tem um risco diferente daquele que ele joga na maquininha, 50 dúzias de cartelas na maquininha e joga intensamente aquilo, com uma adrenalina batendo forte, 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 é um risco diferente. Ah, entendi. É verdade, e eu concordo, eu só acrescento na linha do que o doutor levantou, e é importante, o debate de lavagem de dinheiro, de uma pseudo-justificativa do próprio Estado, que agora se vê na eminência da Suprema Corte Regulamental, o quarto maior segmento de desenvolvimento econômico do país. E é mais fácil, daqui a pouco, avaliar o crime organizado, né, a lavagem, etc. e tal. E aí eu volto à corrupção e ao problema do Estado. Só um pouquinho. As dez maiores empresas cidadão da nação são as dez maiores lavanderias públicas e privadas que o mundo já viu Petrobras, Odebrecht, BNDES, de bilhões em financiamento para JBSs e etc. Então, insisto, não tem a ver esse debate mais com a legalidade. Na minha opinião, tem a ver com o caos que vive o país. Que abre mão, que rompe a Constituição, rasga ela por 15 anos, reconhecendo um decreto no artigo 50 de 1945 para dizer que o jogo era crime. Veja bem. E insisto nisso porque agora, em março, isso será corrigido. E numa votação serão arquivados quase sete milhões de processos criminais no Brasil. Ora, quem é que paga? No Rio Grande do Sul tem quase dois milhões que vão para uma cesta básica. Mas que existem, exigem a intervenção do Ministério Público, exigem todo um aparato policial, exigem um magistrado e todo um recurso de Estado que, insisto, nós não temos para a segurança pública efetiva, ostensiva, que também é um descontrole absurdo. Então, esse debate, ele é o centro da questão. E, doutor, eu percebo assim, como apaixonado que sou, acredito, o nosso povo brasileiro tem pessoas e iniciativas como a de vocês, que eu acho que precisam se somar mais do que nunca para nós superar essas omissões do Estado mais graves e delas poder produzir coisas extremamente efetivas. E eu lanço um desafio, doutor, até lhe perguntando, como pai, como pai. Eu tenho dois filhos, o Arthur de 12 anos e a Maria Clara de 6. Eu também tenho um Arthur. E lhe confesso, doutor, aí ouvindo o Claudio falar que é uma brincadeira gostosa, eles estão grudados nas mídias sociais, no joguinho do celular, no game do computador. Quantos anos tem o seu Arthur? O Arthur tem 12. O meu tem 8. E a Maria 6. E é apavorante. Por quê? Porque a gente fica preocupado, do ponto de vista educacional, uma nova geração que está aí, é um vício, não é um vício, há excessos. Então, eu não quero discutir lá o problema de 1945. Eu gostaria que a nossa sociedade, junto com trabalhos como o da Cruz Vermelha, junto com o processo de legalização e de intervenção e regulamentação do Estado, a gente pudesse se preparar para novos desafios que estão aí. Então, eu vou acrescentar, por favor, por favor. O senhor me surpreende um pouquinho. Quando o senhor estava falando dos seus filhos e disse que era apavorante, eu pensei que o senhor ia dizer que era entusiasmante. Não é, como pai. É, eu entendo. É preocupante. Por isso que vários pais, vários filhos e vários médicos também ficam apavorados com o jogo e não entusiasmados. E a sua opinião me lembra uma piada antiga, que era de anos atrás, que chegou uma vez em Brasília, uma percepção que quando havia um acidente de trem, o que mais morriam eram as pessoas do último vagão. E a solução foi tirar o último vagão. Ou seja, nem sempre a solução é tirar o último vagão. É necessário que se enfrente isso de uma forma mais contundente. Se a corrupção permeia na sociedade, talvez a solução não seja a liberação, mas sejam-se mecanismos de controle mais eficazes para toda a sociedade. E os Estados Unidos estão fazendo há muitos anos, chamam de compliance. Mecanismo de que a gente pode controlar a gestão, a corrupção, os movimentos de liderança nas empresas. O mecanismo sempre é o controle e não a liberação a partir do fato de que outras entidades têm liberação. E, de novo, repito, fiquei surpreso com o seu apavoramento. Acreditei piamente que o senhor ia dizer que estava deslumbrado com os seus filhos o tempo todo no jogo. Não, eu ia complementar o seguinte, porque, na verdade, eu ia dizer o seguinte, doutor, porque daí, pelo menos, nos jogos ali do videogame, da televisão, que estão cada vez fantásticos, uma realidade virtual, cada vez mais perfeitos, as televisões são cada vez melhores e tal, não envolve dinheiro. Mas envolve a atenção do sujeito de uma maneira, da criança, de uma maneira hipnótica. E muito se desenvolve com isso uma relação, porque no chamado... O zumbi. O jogo da internet, ele está associado, muitas vezes, à pornografia. Ah, pois é. E essa relação entre o jogo da internet e, algumas vezes, a pornografia, desenvolve muitas situações, assim, de deterioro de qualidade de vida. No Japão, existe uma palavra que me foge no momento, para esses jovens que se relacionam com o mundo apenas através da máquina e desaprendem a fazer o relacionamento pessoal, que tanto é interessante. Bom, a gente tem... Mas, Cláudio, deixa eu só complementar. O programa, infelizmente, está chegando no final. Então, eu pediria que um minuto... Um rápido complemento. Um minuto, doutor. Eu conheci o Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. E lá, o meu apavoramento, com tanta tecnologia, com tanta... Precocidade dessa geração nova, dessa criançada, me levou a refletir o nível que nós temos de educação, o nosso comprometimento familiar e como é que você administra isso. Mas, pasme, Cláudio. Esta indústria que envolve youtubers, que envolve uma epidemia de aplicativos, hoje, ela movimenta 8 bilhões por trimestre na América Latina. Repito, eu não quero discutir lá um debate de 1945. Eu quero ver que Estado nós vamos construir, como é que essa geração vai sim se comportar e qual é o nosso papel, doutor, dentro da família. E, como advogado, eu creio que estamos chegando a uma era triste, difícil, onde o livre-arbítrio foi cassado, onde a livre-iniciativa privada foi criminalizada, guela abaixo, mas que o Supremo Tribunal Federal há de corrigir, mantendo essa decisão revolucionária do Estado do Rio Grande do Sul, mudando a orientação. Contravenção penal não é crime. Nunca foi, pós-constituição de 88, e hoje nós estaríamos, quem sabe, preparados para discutir, no mesmo nível do tabaco, no mesmo nível, quem sabe, da bebida e tantos outros problemas, se analisar do vício, mas, fundamentalmente, não abrir mão dos benefícios para milhares e milhares de pessoas aí desempregadas e absurdamente remetidas, doutor, quem sabe, aí sim, sem nenhuma oportunidade de vida, à droga e a tanto comportamento que gera violência e outros problemas tão graves quanto este. Doutor, um minutinho. Eu queria agradecer por estar aqui com vocês a oportunidade e dizer que realmente, assim, é impossível a gente encontrar um ponto de acordo, porque o colega fala sobre direito e oportunidade e a gente necessariamente olha, não o direito, mas as pessoas e o sofrimento. E, historicamente, todas aquelas liberações, seja para tabaco, seja para álcool, seja para jogo, mesmo quando bem intencionadas, nunca deram conta daquele sofrimento das pessoas e do que o Estado precisa investir para a recuperação daquelas pessoas, porque são pessoas, é uma população silenciosa, falida, deprimida, muito suicídio entre os jogadores, silenciosos e sem atingir nem a mídia, nem a possibilidade de ter um advogado como o senhor, defendendo eles e dizendo que é necessário que nós nos preocupemos com eles. Doutor Manuel, muito obrigado pela sua participação, doutor Laerte, advogado, doutor Laerte, psiquiatra, doutor Manuel. Muito obrigado mesmo. Olha, certamente o assunto dá outro programa e a gente vai realizar aqui na TVE. O programa Debate TVE, infelizmente, fica por aqui hoje. Mas a gente volta amanhã, neste mesmo horário, 7h30 da noite. Uma ótima noite para você e até amanhã. Tchau.